Renato foi recepcionado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, uma grande festa de gremistas e também uma atitude muito bonita do treinador. A gente vai mostrar e contar um pouco dos primeiros passos de Renato em Porto Alegre, que envolveram festa no aeroporto e conversas no CT Presidente Luiz Carvalho. Agora, depois da vinheta. Quem esteve no Aeroporto Internacional Salgado Filho talvez tenha uma compreensão muito melhor dos fatos que eu vou citar. A chegada do Renato em Porto Alegre foi muito ligada ao lado emocional. Isso ficou muito claro no comportamento de todos que lá estavam. A torcida compareceu em peso, não era um horário simples de aparecer, duas horas da tarde, pós meio-dia. Vi muitos, inclusive, trabalhadores, caras que estavam trabalhando com camisa de empresa, motoboy, dizendo, pô, dei uma escapadinha para comparecer aqui para fazer essa saudação, para fazer esse movimento. É claro que teve gente que matou o trabalho, mas aí é outros 500, né? Mas todo mundo fez um pequeno sacrifício, porque existia um sentimento de união. E este sentimento foi muito retribuído pelo Renato. Como a gente pode ver nas imagens, ele, Porta Lupe, desceu do carro e foi na direção dos torcedores. Ele tirou selfies com muitos, mas muitos torcedores. Percorreu toda a grade do aeroporto, que estava lotado. A gente estima aí pelo menos uns mil torcedores, cerca de mil torcedores. E ele se aproximava de vários setores. Como dá para perceber, ele chega bem pertinho de onde eu estava. Ele passa por mim, ele olha na câmera, mas estava tão loucura aquele ambiente que os torcedores acabaram desligando ali o vídeo. Mas foi uma linda festa que terminou, é claro, com a música do Renato. Mas é bom deixar claro que o técnico Renato Porta Lupe não fez só essa festa, essa movimentação no aeroporto. Foi um dia de muito trabalho. Eu falo, por exemplo, agora da cabine da Rádio Bandeirantes no CT Presidente Luiz Carvalho. Porque o Renato esteve aqui durante a tarde, conversando com os jogadores, orientando o treinamento. E evidentemente, como vocês sabem ou vão saber, deu entrevista coletiva. Foi um dia muito ocupado. É importante até colocarmos que nessa chegada, sabe, algo me chamou muito a atenção. Não tinha a presença da Brigada Militar. Eu esperava, né, a Brigada bastante presente, a Brigada fazendo a proteção, mas não teve. E mesmo assim foi um evento tranquilo. Repito, centenas de torcedores. A galera foi com espírito de festa, com espírito de comemoração e alívio, como alguns torcedores nos relataram lá. O Renato traga de volta a essência do velho tricolor, guerreiro e peleador. E com dois golares de Porta Lupe, Grêmio campeão mundial. É tudo, tudo, tudo pra gente. Agora que o Grêmio vai sair da B, e vamos disputar a A e vamos ser campeão ainda. Mas apesar da euforia do torcedor, o impacto do técnico Renato Porta Lupe no vestiário se dará no médio prazo. O primeiro dia dele aqui foi de trabalho, sim, mas não o trabalho prático no campo. O Renato, ele muito mais conversou com os atletas e com o presidente. Uma longa reunião com o presidente Romildo Bolzão Jr., até como pauta, uma contextualização dele, Renato, com o ambiente do clube, com as coisas que ele precisa saber, com aquilo que o Grêmio precisa ter. Então, assim, foi um dia de muita conversa. Foi uma tarde de muita conversa no CT presidente Luiz Carvalho. Como curiosidade, o Renato parece ter esquecido algumas coisas. Entrou em porta errada aqui, acabou caindo na sala de imprensa, no corredor da sala de imprensa, mas está recordando, está revivendo esse ambiente, onde é muito querido, muitos funcionários a gente viu cumprimentando o Renato, e será o seu escritório, pelo menos nos próximos dois meses. No Diário do Grêmio KTO, eu volto com mais informações, com aquilo que o Renato pretende fazer, com os bastidores da entrevista coletiva e muito mais. Para não perder, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. À Gênes-CV, tchau tchau.